Vou reagir a redublagens rápidas do Pabolo, irmão O Pabolo é muito foda Se liga Tô dor de cabeça na fisiológica não, viu? Meu diagnóstico diz que é, ó Chifre Ei, cabeça de rola doida Aí, ó Tive umas tralhas jogadas lá no meu terreiro Olha que cachê, ó Pega aí, materialzinho chifado, ó Vibranho e couro de pica de jumento Combina contigo Quer pra tu? Eu não Eu queria o martelo do Thor É? Pois tu vai ficar querendo Ei, Riuzaki Ei, aqui na tua casa, tu tem tomada atrás do sofá? É, tenho sim Antônia, tu acha que eu sou um bom Bom pai? Meu nome é Laura Ih, é? Eu vejo gente morta Olha aí, ô besteira E eu? Que vejo demônio Minha sogra Parece satanás fazendo força pra cagar Já bufei, viu? E aí, como vai ser o corte? No dois embaixo, em cima na tesoura? É Boa noite Tu só não é mais gata porque não caga na caixinha de areia Tu só não é mais bonhinha E tu só não é mais besta porque tu só é um Caralho Aperta do balcão, vá Ei, Marijane Quando tu estacionou o carro Tu Puxou o freu de mão Não foi? O que é freu de mão? Porra, quem não conheceu o Pabolo, cara? Caralho Passa a conhecer a partir de agora, irmão Ele é foda Ei, Ryusaki Macho, desista, mano Macho, tu é muito mais inteligente que eu De trás de tu, eu sou um jumento É, acho que sim Oi, o carro da fruta chegou Laranja, banana, manga, maracujá, tangerina Acerola, maçã, melancia, abacaxi, lobão Cheiro verde, pimentão, toate, cebola Banada doce Quem é o irmãozinho mais lindo do mundo? Quem é? Que foi, lourinha? Pensando na morte da bezerra, é? Vinha trazendo meus ouvidos Ela é arrancou com a cabeça Sem querer Acabei de beijar um baiturão Sabe o que eu acho disso? E o que que tem? E outra coisa, mulher, viu? É que nem lasanha As melhores vêm com linguiça Não, 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 não Não, 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 vai contar pro papi não, viu? Pode ser, poupai Tu tá com o negócio de canecagem Ô pai, ei Foi aqui o loco Oi, Steve, meu lindo Tu disse Tu disse que ia me esperar pra sempre É, eu disse que ia esperar Mas tu já passou do prazo de validade E tu tá mais velha que a posição de cagar Sai daí, doidito Tem quase 100 anos nos coros E ainda é cabaço E fora negado, ela tá atorando a tua mulher Tu tá sentindo alguma coisa a mais, sei lá Hemorróida, fimose Eu tô meio surdo É, acho que eu tô escutando só de um ouvido Eu tô ouvindo só a metade das coisas Vamos ver então Fala 100 50 Ei, papai pig Destrói o universo não, na lipeza Te dou um doce Ei, dona Maria, vem cá Não entendi não, ó Fala aqui perto da minha boca Boca ou é uma fossa? E que perfume é esse? Tá com cheirinho de amor da minha vida E tu tá com cheirinho de diabo do meu nojo E outra coisa, eu não sou mulher não Eu sou eu homem Boa noite, Boca Pod Puta que pariu, meu irmão Que homem gostoso da porra é esse? Devolve o traje Rebola feio daquele jeito até eu aceito Agora que eu não aceito É tu se misturar com a DC Principalmente aquele tal de Batman Pai Que é, mano? Tenho um negócio pra contar Peguei dinheiro da tua carteira, ó pai Foi mal, tava precisando Como é? Era importante Nossa, eu tô decepcionado contigo Ó, tu não vai mais de novo não, viu? E tu gastou meu dinheiro com o que, tu? Jogo online Comprei umas skins pro meu boneco Tu tá de paraquedas Por quê? Quer dizer que tu conta piadas? Acho que conto Mas conta aí, mano, pra nós Eu não Eu tu não mando em mim Tá bom, eu conto O que o cigarro falou profumante? Hoje tu me acende, mas amanhã eu te apago Senhor O foda, mano Aquele dublo, o bagulho Paralho até Mas parece muito Que o moleco que tá falando Se tu não conhecer O filme, a série que tá passando ali, mano Então tu Tu parece que é falando mesmo, tá? Por isso que a pessoa falando É uma dublagem, é muito foda, mano Logan, reparei aqui Que o seu carro está rebaixado Por quê? Porque ele tem medo de altura Ei, Riosac Tá afim de tomar uma Coca-Cola? Tem um novo lançamento aí O Litraço de 4 Quer? Quero, quero sim Ah, rapaziada Se você não conhece o Pabolo Vai lá, mano Pode pesquisar no YouTube aí Ou então vem aqui direto no canal Que eu vou reagir pra caralho Ao Pabolo Porque é diversão garantida, meu parceiro Ele é foda, maluco Ah, porra Segura essa pedrada aí Empurra, empurra Empurra É dentro Empurra, empurra Empurra E aí E aí